A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL BOR GRABAS Estado a NLOR É porque tudo me decepciona, eu comandamos os homens lá, então eu tenho que dizer que tudo me decepciona, não tem muito certo, né? É bom, até lá bravo, né? Até lá bravo. Eu preciso de novos membros nessa gala, preciso de mais membros, porque a mercadoria está se tornando mais grande, cada vez mais está preciso mais... Comprado, desculpe, 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 desculpe! Sério? Vamos ver esses congelos. São essas pessoas que eu quero, dinâmica! Então está tudo mesmo, nada é falta mesmo. Não quero mais que me decepcionem, porque não sabe, já me decepcionaram. Não, talvez por menos uma, faz assim. É, com a bandeira, com a trofeira.